Fala aí, galera! Beleza? Aqui fala João Gabriel Marcos Wilson e eu recebo mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo com o rolê com o Sentai, com a pessoa que não vai cair nesse vídeo. Antes de começar o vídeo em si, se você é novo, Cate Paranqueadas, ou já acompanha o canal, não tá escrito, o que você tá fazendo aí? Após a próxima no canal e assistiu o canal, não esqueça de dar um sininho, ok? E deixe uma canção toda, que assim você é novo, que me vá notificar. Beleza? Lembre-se, eu vou poder ver sextas-feiras, sextas-feiras, às sete-feiras na noite, tá? Então, para tirar, você pode entrar aqui no canal, sempre vai ter vídeo novo, tá? Claro, né? Se possível, deixa o like, curtir e gostei, e se possível, compartilha o vídeo para mais pessoas que assistem, tá? Tanto o vídeo, quanto o canal, que eu acho que é o programa de estrelas, é criado o meu plug-in. Mas eu falei, se ficam intensos, 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 que? Mas, com certeza, são intensos desse mês aí, tá? Aparentemente, beleza? E deve estar só em ficar um vídeo pra consultar com pra vocês, tá? Talvez saia um vídeo a mais aí pra vocês, mas vamos ver, tá? Se aparecer o calendário aí pra vocês, é que vai sair esse vídeo a mais pra vocês, tá? Mas, bom, pra quem viu esse episódio, eu já tava no celular de Johnny Jones, tá? Esse episódio vai continuar, então vamos lá. Johnny Jones. Bom, quem viu esse episódio, né, a gente construiu esse Splash aqui, tá? A gente não fez muita coisa pra falar a verdade, beleza? Até porque tá bem, então... A gente tá bem, indo bem, tá no segundo ano ainda, né? Setembro, segundo ano, terminando o setembro. Eu não sei o que eu vou fazer nesse episódio, tá, gente? Deixa eu ver o que eu vou liberar aqui, é... A gente não vai liberar um grande coisa. O que eu vou tentar fazer pra cá, gente, é uma pra cimentação, tá? Deixa eu ver o que eu faço aqui. Aí, deixa eu fazer pra cá, aqui, é uma pra cimentação, beleza? Então, agora vai ficar um pouquinho de amuleto pra vocês. Eu vou ver o que eu faço aqui, tá? Aí, deixa eu ver o que eu faço aqui. A gente quer, né... É... O que eu faço aqui? É... O que eu faço aqui? Pronto galera, já botei a praça de alimentação aqui, tá? Uma outra praça de alimentação, mais pra cá, beleza? Acho que vai de bom tamanho aqui a ideia, ok? Vai ter uma pra essa região pra cá, e a outra pra cá, beleza? E teve uma coisa interessante aqui, e eu botei que eu ir pra cá, tá? Porque provavelmente eu vou utilizar essa área no futuro aqui pra alguma coisa, tá? Eu não sei ainda, mas vamos ver, tá? Você acabou de pegar mais uma atração aqui? Ah, esse aqui, né? Beleza, vamos ver aí o que a gente vai fazer, beleza? Lembrando vocês, né, sempre mexendo com o Instagram, sempre falo pra vocês, tá? Se eu vim pra Instagram, atualizem o Facebook ou o Twitter, seja bem-vindo pra esse vídeo lá, tá? E fica essa dica pra vocês, tá galera? Também das redes sociais, também do Instagram, que é o que eu mais utilizo Porque, peraí, eu posso estar falando, antes de dar um pouco da notícia, enfim, que vem aí, por lá antes, tá? Eu tava no Rock in Rio, aí, recentemente, eu mostrei um pouquinho o Rock in Rio lá, o local, né? O Rock in Rio Falou um pouco, mais ou menos, de... Aonde deve ficar as coisas lá, assim, desse novo parque lá, tá? Esse novo centro de movimentação que o Rock in Rio vai ter em 48, tá? Então, às vezes eu posso estar mostrando um pouquinho lá antes, mas o vídeo, sim, completo, vai sair depois, tá? Mas isso mesmo, beleza? Mas, seja bem-vindo pra eu me seguir por lá, tá? Eu vou ter que botar mais atração mesmo, tá? Vou botar aqui, sai com o meu nome aí, logo, tá? Então, me sigam por lá, 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 tá? Bom, já conseguimos aqui, tá, gente? Esse brinquedo aqui, o Cyclemono Whale, né? Que tá sendo chamado aqui Vamos seguir aí Aí vai liberar o Cassio também Provavelmente nesse episódio, eu acho, né? É, acho que sim Mas, antes de falar pra vocês, tá, ok? Outra coisa que eu preciso falar com vocês É o link de ser afiliado, tá? Pra quem não sabe o link de ser afiliado Então, se vocês querem me ajudar a contribuir aí com o meu trabalho e tudo Considere entrar pelo meu link, beleza? E eu vou estar extremamente grato pelo azul Entrou pelo meu link, segue novamente a compra, tá? A única diferença que vai ter é que vocês vão estar tendo uma grande força pra gente continuar Os trabalhos aí, tá? Claro, eu vou estar extremamente grato pela ajuda, beleza? Então Tenho que avisar vocês, tá? E o código de criador da Epic, né? Sempre tem esses códigos com pontos de conto Vocês talvez estejam ouvindo mais, né? No caso, caso de apostas Sim, é Caso de apostas é super comum isso Mas tem outras formas também, site Com pontos de conto, essas coisas E o meu caso é o código de criador da Epic, tá? Então, se você for comprar uma coisa na loja da Epic Store Fortnite ou Rocket League, beleza? Na loja da Epic, né? Ou Fortnite ou Rocket League Não esqueça de botar meu código, tá? E fica essa dica aí da Epic Porque o Planet of the C2 vai ser lançado também na loja da Epic, tá? Então se você for comprar o jogo por lá Não esqueça de botar o código pra me dar uma força aí Uma contribuição aí do meu trabalho, tá? E eu vou estar extremamente grato mesmo pela ajuda Bom Aí se virou o kart, tá galera? Mas não vou botar o kart hoje, tá? Hoje eu não vou botar o kart Porque Não vai dar tempo, tá? Não vai dar muito certo com o kart agora Já botei 2, 2, 3, 4, 4 Galera, talvez essa semana esteja saindo o fim, está? Do par temático Eu até falei quando foi na rede social Talvez esteja saindo essa semana aí, tá? O vídeo sobre, tá ok? Essa notícia aí Um pouco atrasada, mas É... Porque caiu um monte de coisa Eu não consegui gravar e editar, tá? Para soltar na semana do vídeo, beleza? E eu tenho que esperar um pouquinho para ver se sair mais alguma informação Para pegar o mais informação possível que saiu Sobre o parque até agora, tá? Nesse projeto aí Mas vamos que vamos, tá galera? Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.